Esse casal é o Big Ed Carose, tá? Até parece. É esse nível cômico. Como você dormiu bem? Eu dormi muito bem. Primeira noite juntos foi tão bom. De pezão, tamanho de homem. Ela me deixou de boca aberta. Fala graça. É festa. Meu Deus, você está entrando. Ah, isso que é engraçado. E eu, eu sei. Tipo, né? Você me deu um ataque de risco. Você beija bem. Estou descobrindo todos os seus talentos. Fiquei muito surpresa. Eu não esperava que ele fosse selvagem. Tudo funcionou melhor do que eu esperava. Não significa nada. Às vezes ele se mandou bem no beijo. Na rolada, sabe? Rolando assim em cima. Sim, tem duas pessoas. Atracando assim, ó. Ó. Assim. Você tá louca? Você acha que pode me bater? Tá lá. Os dois abraçados. Ele dá uma rolada pra esse lado. E continua beijando. Dá uma rolada pra esse lado. E continua beijando. Ela não foi clara no que ela falou. Não deu pra entender, ué. É, você mandou bem. Só pra constar, eu não precisei dos remédios azuis ontem à noite. Viu só? Ele não... Porque não precisou dos remédios. E... Eu não tava esperando que fosse tão bom. Não foi, na média. Foi sensacional. Ai, nossa. Cara, ele é muito metelão. E pior que assim, a gente não sabe. E não tem como dar muita credibilidade pra Jasmine. Que desde a hora que ele chegou, ela tá tratando ele a pão de ló. Então, de duas, uma. Ou ela é uma atriz muito foda. Que ela é manipuladora. Ou o Gino é um extraordinário. Aquele negócio fica girando em alta velocidade. Meu Deus, obrigado pelo elogio. O s*** foi bem gostoso. Mas eu pedi pra ele tirar o boné. Ele só tirou quando apagou as luzes. Nossa, o rapaz que s*** é de boné. É o novo tr*** de meia. Agora é o de boné. Não consegui ver a cabeça dele. Mas eu consegui tocar e ter uma ideia de como é. Eu não consegui ver a cabeça dele, mas... Eu toquei na cabeça. Eu toquei. Eu não consegui ver, né? Nossa, mas tava diferente. Parecia que ele tinha duas cabeças aqui. Toquei, né? Ai, era um pescoço fino. Só que, né? Alongado. Pescoço rixo. A cabeça bem lustrosa. Ai, não sei explicar. Enfim, cabeçudão. A cabeça dele. Eu amei. Parece um bebê. Bem, olha isso. Que desejo que é esse. Esse homem tem muito... Pesco, a mulher tá ovulando. Olha isso. Que que é isso? Tô ansioso pra passar um dia inteiro com você. Vamos à cidade velha. É muito importante pra nós, Panamens. Temos muito orgulho dela. Por isso eu quero te mostrar. Tô ansioso. Se o caboclo não tem estrutura, encontra com uma mulher que dá essa atenção e essa moral pra ele, do jeito que ela tá dando. Desvirtuamente mesmo, viu? Porque não é possível. Eu tô confuso aqui. Tô aí, ó, tendendo a acreditar que ela realmente ama ele. E realmente é tudo isso daí. Olha só essas construções antigas. Eu sei. Diferente, né? Isso aqui é ceviche. É feito de peixe. Ah, desejam. Como é o levanta moertos? A gente faz com camarões e com polvo. É afrodisíaco? Sim, senhora. Sim, o p*** fica na testa. Vou fazer o Gino provar um ceviche chamado levanta mortos. É uma analogia pra... Mole. A p*** mole. Nossa! Caralho, isso é o vidente. Olha só, hein? Famoso PM. Só uma coisa. Se ele foi sensacional de... Mole. Imagina o que o Ginão não faz com o p*** duro. Até fiquei com calor. Soque. Apesar do... Ontem à noite ter sido incrível. Nunca é demais, né? Isso aqui é uma comida panaminha. Mas faz bem pro seu p***. Sério que mandou um p***? Faz bem pro seu p***. Porque faz ele ficar bem... Forte. Pronto, meu bebezinho. É meio molhado. Parece interessante. Espera, espera. Eu quero dar na sua boca, amor. Pessoal, é tão heróico, né? As coisas que ela fala pra ele. Nossa, que boca. Que delícia, Gino. Que isso? Fecha essa boca aí, hein? Que tal? Gostou? Bom? É único. Como eu, né? Tinha sabor de... Como eu, né? Que ingrato, pessoal. Sacanagem isso daqui. Me dá um beijo de ceviche. Dá uma linguada. Tem gosto de cebola? Loja de lembrancinhas. É o canal do Panamá. É um copinho de bebida? Quero comprar alguma coisa pra minha casa. Seria legal você não ter lembranças das suas antigas viagens decorando a sua casa. Isso, joga tudo fora do Brasil. Joga tudo. Porque ele era casado com uma brasileira. Joga tudo fora. Quero ver coisas que me lembrem o meu país. Não a sua ex-mulher idiota. Nossa, ofendeu brasileira. Que isso? Olha só, pessoal. Ofendeu uma brasileira, hein? Deixa a gente em paz. Você não é ninguém. Você não tem nem moral. Algum problema? Você não precisa dizer que ela é ex-mulher. Ah, ela é inteligente. Sua maravilhosa e perfeita ex-mulher. Não, eu só acho que não precisa chamar ela de... Ela é minha ex-mulher. Só isso. Gratuitaço da parte dela, tá? Primeiro, ele nem tem contato com a ex-mulher mais, até onde a gente sabe. Segundo, ela não tem contato com a ex-mulher dele. De repente, veio um ódio e ela falou... Por que não verbalizar e mandar uma dessa? Pra mim, ela é idiota. Nossa, nada a ver. Segundo surto que ela tem do nada. Eu detesto o fato do Gino ter um passado. Detesto o fato dele ter vivido, viu? Por que que ele nasceu? Que ele simplesmente não materializou na minha frente, assim, ó... E eu fosse a primeira pessoa que ele viu. Minha perigosa, tá maluco? Foi casado com uma moça brasileira. E eu vi que a casa dele está cheia de lembranças dela. Ele espera que eu me mude pros Estados Unidos. Só que eu não quero morar numa casa que foi decorada por outra pessoa. Vai lá e decora, ué. Você não precisa falar isso. Com jeitinho, você chega e fala... Amor, pega um café pra mim, por favor. Nessa xícara do Brasil. Ai! Nossa, caiu. Desculpa. Imagina! Ué, tem que saber fazer as coisas. Não precisa falar pra ele. Vai quebrando uma xícara por semana. Quando vê, já deu fim em tudo. Escolhe um imã. Eu quero ver quando você trocar pelo outro. Entendo qual deles eu gosto. Escrito o Panamá, bem grande. Esse... Ah, o mapa do Panamá. Vamos levar isso, amor. Nos últimos nove meses, se tem uma coisa que eu aprendi... Foi a não falar das minhas ex. Não importa, ela sabe. Nós vamos esquecer os fantasmas do nosso passado. Estão mortos. Tem coisas que a Jasmine não sabe sobre as minhas ex. Tenho muito medo do que ela faria se um dia ela descobrisse que eu ainda sou amigo de uma das minhas ex. Gratuitaço da parte dela, tá? Primeiro, ele nem tem contato com a ex-mulher mais, até onde a gente sabe. Nossa, mata o C com ela. Juntos. Consegue matar ela só via Wi-Fi. Imagina se morar perto, então. Tá maluco, pessoal? Que o GQ vai falar um negócio desse? Me ajuda? Ai, amor, eu vou me arrumar. Você vai usar a escova de dentes nova hoje? Ela carrega que nem um celular, né? Isso. Eu esqueci de carregar. Você tem que carregar. Ele trouxe a escova de dente de presente pra ela e foi o único presente que ele trouxe. Ele falou, olha, eu acho que ela vai adorar. Eu ligo, ela gira. Eu acho que fosse uma boa ideia trazer pra ela. E ela aceitou o presente. Lindo presente. Tão bonitinho. Muito meiguinho. Eu te mostro como funciona. Então eu posso dizer adeus a essa coisa? Ah, você pode jogar fora. Aliás, ainda não. Porque é sempre bom ter uma escova manual caso você esqueça de carregar. Se acabar a pilha, é só você pegar e fazer assim, ó. Escova do mesmo jeito. Qual que é a dificuldade? É isso? Não dá pra fazer o movimento rotacional com a mão? Mas tá desligada. F***. E daí você faz igual você faz da manual. Vou comprovar pra vocês. Vou comprar uma escova elétrica. Não vou ligar ela e vou escovar o dente com ela. Dá pra escovar, sim. Como é que não? A função é a mesma. Eu tenho visto alguns sinais de que a Jasmine pode se tornar um pouco ciumenta quando eu interajo com outras mulheres. Quando ele fala que possivelmente eu ciumenta, já é fato consumado. Porque é o segundo dia que ele tá aí, ela já surtou com ele 15 vezes. Porque ela ficou p*** com ele quando ele foi dar gorjeta pra garçonete. Que tava servindo eles bem. Falou, por que você deu gorjeta? Você quer alguma coisa com ela? Essa mulher é uma psicóloga. Você liga ou quer que eu ligue? Ah, você pode ligar. Tá, você coloca isso aqui. Assim? Isso, assim. Isso, aí tá vendo essa luz pescando? Pessoal, olhando assim, fora do contexto, né? Só esse frame aí. O que que parece? É tipo... É tipo... Eu não sei como se chama o que é. Parece uma raquete de tênis, né? De tênis, só que elétrica. Quer dizer que tá carregado. Você parece um nerd todo inteligente explicando as coisas. Não sabia, não. Que você colocasse na tomada, acendesse a luzinha, significava que tava carregando. Rapaz, é um gênio. Pronto, gringo bonito? Aham. Como é que abre? Ajuda? Não, mas ela é automática. Obrigada, amor. Cuidado. Porque é tudo na mão, né? Escova elétrica. Porta que abre sozinho. Sem precisar movimentar. É tudo desse jeito. Tudo vem a nós, né? Jamais ele vai a algum lugar. Você vai conhecer o meu amigo Léo hoje à noite. Muito empolgada pro Gino conhecer o Léo. Ele é o meu cabeleireiro. Toda semana eu passo muito tempo com o Léo. Nós somos muito próximos. Quero que o Gino cause uma boa impressão. Por que você não leva o Gino pra cortar o cabelo? Podia. Podia. O Léo é uma pessoa muito estilosa. O Gino é o oposto. Ele é um homem muito atraente, mas... Não sabe escolher muito bem. Eu não tenho as roupas dele. Nossa, o que é isso? Falando do estilo dele. Daí estilo gladiador. Daí como é que não? E a gente deixou o brilho exatamente no pé. A releitura de um gladiador. Tá até meio fetiche. Você não vai encontrar em qualquer loja. Tá na moda de novo. Vintage. Essas sandálias de Jesus Cristo. É bonita também. Super moderna do Léo. Como é que não é? Ele usa umas camisetas grandes. Umas sandálias. Maravilhoso. Nossa, eu fiquei fedido com isso daí. Isso é uma coisa que o Gino tem estilo. O problema com as bermudas dele é que são bermudas esportivas. E ele nem pratica esporte. Claro que pratica. Alterou o corpismo. Eu vi ele praticando levantamento de copo. Na casa dele, várias vezes ele levou o copo aqui. E de refrigerante à boca. Tem tantas opções melhores do que essa que você está usando. Você já usou essa cor? Ah, eu não usaria, não. Mas eu gosto. Tem uma camisa rosa também. A gente pode ir combinando. Nossa, o cara tem a masculinidade frágil. O cara não pode ir com rosa. Nossa, o senhor nem entra nesse quarto aqui. O que é isso? É rosa? Não, esquadra de menina. É isso. Você senta na escadeira do nada. Você se transforma. É isso. Eu adoro rosa. Ah, você não gosta? Não, eu não gosto. Eu não quero usar isso. Ah, experimenta. Você nunca testou essa cor em você. Não, eu não consigo. Desculpa. Tem coisas que eu não gosto. Branca, tudo bem. Azul marinho é uma cor legal até. Ou o cara realmente segura esse ponto. Já tem muita coisa azul, amor. Não pode usar sempre a mesma cor. Vou olhar mais pra lá? É. Pô, nada... Vou falar que eu tenho contra, sim. Porque, assim, é uma coisa que o cara simplesmente tem que aceitar, né? Fala, pô... Mas, assim, criar uma repulsa por conta de uma cor? É sério isso? Viu? Rosa não pode. Sei lá, uma calçada meio rosê. Ele atravessa pela rua. É atropelada. Se tiver um carro rosa da Mary Kay, não vai entrar. Eu gosto desse estilo. Eu gosto mais desse modelo do que as que você usa. Essas bermudas aqui, amor, são um pouco mais formais. Essas que você usa são pra jogar basquete. Calção azul dele aí é pra nadar em piscina. Normalmente, piscina de mil litros de plástico vinil. Eu não gosto de roupas formais. Você pode experimentar essa aqui também. E se eu gostar das duas, você leva as duas. Pronto, amor. Vamos. Vem. Jasmine e eu somos um pouco diferentes em relação a gastos. Pega essa que tá em cima. Pega? Pega? Tá bom. Você tá no Panamá, o teu dólar tá valendo muito aí. Relaxa, Dino. Isso é americano. Lembra? Você olha de cima pra baixo pro resto do mundo, da sociedade. Aí no Panamá nem escova elétrica eles têm. Você vai tirar direito. Você vai pagar dois dólares em tudo isso daí, viu, Dino? Vamos experimentar. Você pode usar hoje à noite. Quero que ela fique feliz com a roupa que eu usar. Olha a diferença. Tá até com uma bundinha. O único problema é que tô desempregado há vários meses. Não estava planejando comprar esse tanto de roupa. Ixi, ela sabe disso? Eu acho que não. Leva só dois pardinhos de roupa. Fala que você não gostou do resto. Eu amei. Você tá parecendo outra pessoa. Tá bom. Vou fazer isso por você. Nem parece você. Olha só outra pessoa. Graças a Deus, não aguentava mais você antigo. Viu que ele bosta de homem. O teu nome nem Gino é mais. É Onige. Que é Gino do lado contrário. Isso tudo. Isso também. Tá bom. Tô produzindo esse homem. Deixar ele muito bonito. Bem bonito. Você tem olhos lindos. O total é 512,53. Calma. Saindo do corpo. Meu Deus. Cala a boca. Você fica interrompido. Amor, cadê a sua carteira? Ah, esqueci. Já que eu volto, viu? E nunca mais voltou. Quanto? São 500 dólares. 500 dólares? Desculpa. Eu não sabia que ia ser tanto assim. Eu acho que eu vou voltar outro dia pra comprar. Como que você vai voltar se você morre nos Estados Unidos? Fala que você vai rapidinho. Lá vai que o dinheiro tá no banheiro. Lá que você vai, você volta. Amanhã eu volto, viu? Vou voltar pros Estados Unidos, pegar o dinheiro e voltar pra cá. Pode esperar aí. Fui me olhando com aquele olhar, tipo... Não acredito que não apareceu. O quê? É sério. Sério? É. Eu não queria gastar 500 dólares com roupa agora. Não? Não. Nossa. Ela tá sendo babaca agora. Mas enfim, ele escolheu a dedo, né? A babacice dela já vem transparecendo. Nem na parte financeira. É a parte de controle dela mesmo. Provavelmente ela vai ficar p*** porque ele tá fazendo algo que ela não quer. E o que eu falo pra ela? Eu sei lá. Eu me sinto muito desconfortável nessa situação, tendo que gastar esse tanto de dinheiro. Eu não vou gastar 500 dólares em roupas agora. Um ponto. Ele tem esse dinheiro. É uma escolha. Ele não quer gastar. Mas eu vou falar que ele é culpado. Porque ele deveria ter freado essa atitude no meio do processo ou antes de entrar nessa loja. Porque vai esperar chegar no caixa pra fazer bafão? Não. Não, meu beijo. Não tem roupa. Não, isso aqui tá bom já. Leva mais essa caixa aqui. Já tá ótimo. Eu tenho lá, tem um compartimento secreto na minha mala que eu trouxe mais caixa. Tem até uma calça saruel, chique lá, do Aladdin. Você vai ver, tem umas roupas bonitas ao monstro, sabe? Você lá em casa. Pode deixar isso daí. O resto aí, vamos levar só essas três peças. Podia ter mandado uma dessa. Mas não, não sabe persuadir. Ele precisa emburtecar a carteira. Pode reservar essas roupas? Claro. Vamos embora. Jasmine tá chateada. Mas ela sabe da minha situação. Ela tá querendo me fazer gastar dinheiro comigo e não com ela. Mas não quero que ela me veja como um caixa automático ambulante, sabe? Eu não quero. Então ela sabe que ele tá desempregado. Eu quero ir pro hotel. Tá bom, pô. Lá o dólar americano é dólar americano e no Panamá também. É o mesmo valor. Beleza, amor. Tá tudo pronto. Você vai usar essa sandália maravilhosa e confortável? Você acha feia? Você vê se sandália é de Jesus, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó o que a Ana comprou pra mim hoje. Sandália, ó. Ó. Dez real. Não sei quanto que ela pagou, não. Faz algumas horas que a Jasmine fomos ao shopping e o clima pesou. Eu sei que a Jasmine quer que eu impressione os amigos. Mas esse sou eu, sabe? Esse é o meu estilo confortável. Tá impressionando, né? Esse Léo vai encontrar com a gente no restaurante? Vai. Léo é o cara mais doce da face da terra. E o que a gente mais faz é falar do Gino, Gino, Gino. Legal que o Gino pode aproveitar e dar um trato no cabelão. Por isso eu queria que o Gino causasse uma boa impressão no seu restaurante. Sério? Graças. Fiquei muito decepcionada do Gino ter saído sem comprar nenhuma das roupas que eu escolhi. Mas por que você não comprou pra ele dar de presente, Jasmine? Que que é isso? Tadinho dele compra pra ele dar de presente. Ele não quis comprar com o dinheiro dele, mas ele aceita presente. Certeza. E agora ele tá usando bermuda de academia e aquelas sandálias horrorosas. É de academia, isso daí é short de nado. Por que você pula na piscina e vira um balão, assim? Mãe, olha só. Não me molha, filho. Fica três vezes o tamanho teu. Cabe três pessoas no short daí. Ele precisa de ajuda. Mas é o que é? Esse lugar não é legal, amor? É muito lindo. Né? Parece que eu tô no quintal da minha casa. Que isso, que casão, hein, Gino? Tá miserando 500 dólares pra comprar roupinha, Gino? É isso? Você é milionário? Eu tô um pouco tenso de conhecer um dos amigos da Jasmine. Ao mesmo tempo, vai ser uma oportunidade de saber um pouco mais sobre a Jasmine. Olá! O meu bebê tá aqui! Gino! Prazer te conhecer, hein? O Panamá é legal? É uma bosta, parece o meu bairro, né? Porque eu sou americano. Se aqui é o quintal, o Panamá é mais ou menos o bairro, né? O distrito onde eu estou localizado. Fala isso, Gino. Vai, ostenta a América pros outros. Ah, eu amo o Panamá. E é claro, a coisa mais importante é ela. Miss Panamá! Meu sonho. O que achou do Gino? Ele é muito tranquilo. Pode ser sincero. Você é honesto, tem uma nobreza no olhar. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Isso daí é um fundo de crítica, né? Isso daí, se uma pessoa chega pra você, ó, se a pessoa é muito honesta, ela não importa com o que você fale dela, não. Não se importa dos outros, não. Ou seja, fale bem ou fale mal, f***-se. É isso o ditado do Gino. Ele vai andar de ciroula pra rua se quiser. Ele é esse cara aí. Ginão, né? Vá, Ginão! Ele é ele, Gino. Não tá nem aí pro que ele tá vestindo, pro que as pessoas dizem. Ele é ele. Um homem único. Um unicorno, né, pessoal? Único. Ele é perfeito. Um bebê. Bebê? Para com isso. Vocês já conversaram direito sobre esse assunto? Gino tem intenção de ser pai. Parece que todo americano dessa temporada simplesmente quer mandar pra dentro. Ele, inclusive, trouxe um teste de gravidez pro Panamá. Aí você fala, nossa, que rapaz tóxico, não confia nela? Não, não é isso. Ele quer, antes de pegar a viagem pros Estados Unidos, testar pra ver se ela ficou grávida dele no tempo que ele tava lá. Visionário, visionário. Rapaz, ó, anos luz aí. Enfim, ele quer muito, mas ela está tomando anticoncepcional em segredo. Não. Me sinto mal por não ter dito que eu tomo anticoncepcional. A gente tá fazendo x*** sem proteção e ele tá muito animado. Tava até escolhendo nomes pras meninas. Eu não me importo em ter outro filho, mas isso pode esperar. Estar apaixonado não é suficiente. Eu sei que é um compromisso muito sério. Foi sensata, foi sensata. Se tivesse comprado as roupas, né, Gino? Quem sabe? Você sabe que eu não posso fingir que sou perfeita. Não quer dizer que você tá mentindo. Gino, o que você acha dela? O que tá achando de mim até agora? Maravilhosa. Ela é tudo que eu quero em uma mulher. Oh, e eu sou tudo que você quer em uma mulher? Interpretem o que eu falei, tá? Quando eu falo que uma pessoa é sensata, ela teve uma opinião sensata sobre alguma coisa. Não necessariamente que ela é sensata como um todo. Sua mulher é maluca. É só isso. Só isso mesmo. Só é a respeito de filhos que ela tem razão. É uma mulher perfeita. Mas você sabe, né? Todo mundo... Eu tenho os meus dias ruins. Ela tem dias ruins. Como que é nos dias bons? Positiva, animada, feliz, na maior parte do tempo. Mas e aí, Léo? Você alguma vez já viu a Jasmine ficar irritada de um jeito que você ficou surpresa? Nossa, achei que ia perguntar se já viu ela pelada. Não tava com carinha de que ia falar isso mesmo? Né? Eu não sei, pessoal. Nossa senhora. Esse negócio tá corrompendo minha mente esses 90 dias. Posso? Conta. E uma vez, sabe? Lá no salão. Ah! Quando eles queimaram ela. A assistente dele queimou o meu cabelo. Eu peguei ela pelos cabelos e sacudi. Eu pensei que eu ia matar ela. Vocês fariam a mesma coisa? Quem falar que sim tá mentindo. Paciência de uma mulher tem limite. Eu duvido. Ah, dá pra entender? Dá. Pra concordar, eu não concordo, não. Faria muito. A galera... A Jasmine tem uma personalidade única. Ela fala o que sente e não tem filtros. O que me preocupa é a diferença de personalidade entre eles. Mas ele vai aprender muito durante esse relacionamento. Pô, falar que a pessoa não tem filtro, que é meio impulsivo, é um jeito fofo, né? Quem conhece sabe. Ela tem momentos em que é capaz de explodir. Mas ela é como um filhotinho. É muito fofa. Sim. O tamanho de um pincher. Assassino em potencial. É que o pincher não é maior, senão ele trucidava o planeta Terra. Eu explodo às vezes, pois eu sempre me acalmo. Vi a Jasmine ficar chateada e com ciúmes. Ela é uma bomba relógio. Quando eu ouço essas histórias que ela perde o controle, fico pensando se é o que me espera no futuro. Eu fico um pouco preocupada. Bem-vindo. Deveria. Vários red flags da parte dela. Várias atitudes aí mesquinhas. Ela realmente é uma pessoa que não aceita o não. Ela não aceita ser batida de frente de alguma forma. Não aceita divergência de opinião. E, poxa, dois dias foi suficiente pra ele sacar isso. Desde a hora que ele pisou aí, ele tá com esse receio. E ele tá, ó, em loop infinito, repetindo as mesmas coisas.